Música Flávia, apesar de ser tipo de todo mundo, é a mulher do Kaique, então ela vira homem pra mim. Isso sim, isso sim. Ortega, deixa eu te falar uma coisa. Se o Kaique for pundente com uma mulher, ele pegar uma mulher, Flávia cansar dele, você vai lá e você vai pegar, eu te conheço. Ah, Ortega, pelo amor de Deus. Eu acho que não. Ah, eu acho. Não quero. Ortega tá com o peruzinho dele louco, ele tá achando que ele vai encostar o dedinho na hora que ele deitar na sua cama. Até parece que é sério. O resto da casa, eu azaro quem geral. Geral. Agora o dele e da Flávia é um bagulho de verdade, namoro mesmo, real. Não, não, não. Ai, vai, vai. Só pisando aqui, nesse quartinho você não entra mais hoje, tá? Boa! Isso. Pera aí, amor. Amor, calma aí, eu entro sim, calma aí. Eu entro sim. Eu entro sim. Não quero. Amor, eu tô falando nada. Amor o caralho, me chamam de Maju pra você. A partir de hoje é Maju, não é nem mim. Aí, deu, acedou. Acedou, agora acedou o bagulho. Não, quer todo mundo, meu amor. Quem quer todo mundo acaba ficando sem ninguém. Não, me desenrola. A caminha do Ortega hoje é aí, tá, meus amores? Arrama uma linha pra ele. Você quer o que daqui que eu pego? Aqui você não entra mais. Ih, a casa caiu. Eu tô igual uma palhaça nessa porta plantada assistindo você falar assim. Pô, eu azaria todo mundo o caralho desse programa. Eu pegaria todo mundo. Amor, sabe o que a gente quer fazer? Ele quis dizer isso porque ele não azararia a Flávia, mas azararia... Caralho! Foi só uma forma de expressão. O que eu deixei bem claro desde o início era que ele podia fazer o que ele quisesse, só que ele não queria só que ele mentisse pra mim. Ele podia ser simples e transparente, mas pô, vai fazer as paradas também, não tem problema, entendeu? E foi o que ele não fez depois que eu ouvi. O nome disso é diferente com o ex. Lari, Lari, de verdade, mano. Se eu dissesse com alguém, eu ficava, mano. Mas eu nunca... É isso que você tem que fazer, meu amor. Você quer ficar com a outra pessoa, vai, mas eu não quero. Então pra mim, você fala uma coisa e quando tá na frente da galera, você fala outra. Para que você é babacão. Ela fala, vamos ficar solto. Eu falei, vai, amor. Pega geral. Aí quando é o contrário, começa a bolar, a brigar. Nenhuma mulher mexe com ela na casa. Nenhuma, nenhuma. Já falei isso com ela, nenhuma. Além dela, nenhuma. Ó, e outro dia você falou, ah, tô gostando de você, gosto de você. Agora você tá falando que é a única pessoa que mexe com você na casa. Gosto de você independente. E eu não podia dormir com quem eu quiser. Põe, põe, põe. Põe, põe, põe. Parabéns. Põe, põe. Eu achei um pouco desnecessário o que ele falou. Eu sei que ele, sabe, tá querendo parecer que é o gatão e tudo mais pra parecer o macho alfa. Ai, você tem tanta raiva de mim, sabe? De tá pagando de trouxa. Você não tá pagando de trouxa, amigo. Entendi. Não, não. Para, para. Você não é trouxa. Eu sou trouxíssima. Não, você permitiu se entregar pra alguém. Tá tudo bem, cara. Você é pelo contrário. Você é menos trouxete do tudo. É, exatamente. Não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer, cara. Eu acho que eu não sei o pós-relacionamento mesmo, não. Não dá certo. Ô, Ingrid, o que eu te fiz pra te machucar? Fala pra mim. Não, você pode falar o que você quiser. Dentro do quarto, você pegou. Não tem nenhuma mulher aqui que mexe comigo aqui dentro dessa casa. Só você. Porque tem cinco anos que eu conheço a Majora. Eu tô falando que você podia esperar eu sair e você falar. Porque você virou pra mim e falou, eu gosto de você também. Então, você entende que você tá sendo incoerente quando você também fala assim. Não, não é incoerente. Nenhuma pessoa aqui, nenhuma mulher mexe comigo aqui. E aí você chega pra mina e fala uma parada dessa? Nenhuma mulher mexe comigo como ela. Depois de eu colocar ele contra a parede, ele realmente confirmou. Mas eu acho que ele pode ficar mais leve quanto a isso, que eu não posso tirar esse peso das costas dele e viver. A parada que a gente teve foi de verdade. Não foi de mentira. Eu não gosto de mentira. Não, Ortega. Não é isso. Você não acredita. Hã? Você não acredita. Pra você não foi nada. Eu não sei como foi. Claro que foi. Não foi, Ortega. Não foi. Foi legal o quanto durou. Acabou. Ela é maravilhosa, mas... Mas não dá mais. O Ortega, ele é muito bom de papo. Ele consegue convencer bem, mas eu não vou cair. E hoje, ele não vai dormir comigo. Quero só ver. O Ortega Toma ua ou